O ano letivo da Rede Pública de Educação começa no dia 3 de fevereiro. A Secretaria de Educação já começou com os preparativos. São 39 mil kits, dos quais mais de 50% já foram entregues pelos fornecedores. Ao todo, foram gastos R$ 2,7 milhões com materiais escolares. O preço unitário de cada kit foi de R$ 68,21. A Secretaria de Educação, Valquíria Trindade, destaca que ainda faltam alguns trâmites para que 100% dos kits sejam entregues. O restante não foi entregue ainda, porque está faltando um ajuste de contrato em relação à gestão passada, que faltaram algumas assinaturas do então prefeito, e nós estamos aguardando essa assinatura. Mas já estamos também em articulação com a Secretaria de Gestão, com o Dr. Nairso Fondazi, para que essas assinaturas aconteçam em tempo hábil. Como os kits foram licitados no ano passado, a Secretaria pontua ainda que, para o próximo ano, novos estudos de viabilidade do kit serão feitos. Nós pretendemos fazer uma análise, uma avaliação a respeito de todos esses componentes do kit, para verificar que tem o menor impacto financeiro possível para a administração pública. A gente sempre vai privilegiar materiais de qualidade, para que o aluno possa fazer o seu processo de ensino e aprendizagem com todos os materiais adequados. Mas nós também vamos nos preocupar com a questão financeira, porque nós estamos cuidando da administração pública.